Senhor! Senhor! Socorro mano! Caralho! Senhor! Olha o que está acontecendo em carreiras! Senhor, protege nós aí! Como isso não foi previsto na meteorologia! Senhor, protege! Mano, como passa? Acabou de acontecer, se liga! Nova Caieira, estourou o muro! Nossa, agora ninguém passa nessa porra mais! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL